Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 8 versículo de número 5 Somente os que encontraram digam amém Diz assim o texto Tá ótimo Tá ótimo Capítulo 8 versículo de número 5 E entrando Jesus em Caparnaum Chegou junto dele um cinturão Rogando-lhe E dizendo o Senhor o meu criado Jás em casa paralítico E violentamente atormentado E disse-lhe Jesus Eu irei E lhe darei Saúde E o cinturão respondendo disse Senhor Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado Mas dize somente Uma palavra E o meu criado Sarará Pois também eu sou homem Sobre autoridade E tenho soldados As minhas ordens E digo a este Vai E ele vai E a outro vem E ele vem E ao meu criado Faz isto E ele O faz E maravilhou-se Jesus Tá ótimo Ouvindo isso E disse aos que O seguiam Em verdade Vos digo Que nem mesmo em Israel Encontrei tanta fé Mas eu vos digo Que muitos virão do oriente E do ocidente E assentar-se-ão a mesa Com Abrão Isaac E Jacó No reino dos céus E os filhos do reino Serão lançados Nas trevas Exteriores Ali haverá pranto E ranger de dentes Então disse Jesus Ao cinturião Vai E como crestes Te seja Feito E naquela Mesma hora O seu criado Sarou Quantos podem dizer amém? Amém Podês assentar? Queridos O texto que nós Acabamos de frisar Nessa noite O texto que nós Acabamos de frisar Nessa noite Está falando A respeito De Uma das passagens Bíblicas Que cita Que frisa O quão tamanho É A grandeza De Deus Voltado a este Mesmo contexto Eu quero Estar falando Com os irmãos Nessa noite A respeito De pelo menos Três qualidades Que Este cinturião Desenvolveu Colocou em prática Neste dia E sem sombra De dúvida São Qualificações Que nós Também devemos Ter Em nossas vidas Os irmãos Observam que O texto Inicia Dizendo Que entrando Jesus Em Cafarnaum Jesus estava Entrando aonde? Em Cafarnaum Então entenda isso Jesus Agora está Entrando em Cafarnaum Jesus não está Saindo de Cafarnaum Jesus está Entrando em Cafarnaum Quando Jesus Começa A adentrar Cafarnaum Chega um homem Chega um homem Até Jesus A Bíblia diz que Chega um homem Até Jesus E este homem Não era Um homem Comum Um homem Qualquer Que Morava Em Cafarnaum Quem era este homem? O que este homem Fazia? Qual era O trabalho Que este homem Exercia Ou função Que ele exercia? Segundo a Bíblia Este homem Era um Oficial Do Império Romano Se fôssemos Colocar Em Ponta Visível Nós estaríamos Falando De um homem Que fazia Parte De uma Cúpula Que era Contra Jesus Que não era A favor De Jesus Nós estamos Se referindo A alguém Que não Servia A Jesus Mas que agora Acabara De ter Um encontro Com Jesus De notório O oficial Fica sabendo Que Jesus Está entrando Em Cafarnaum E este homem Vai ao encontro Do mestre E quando Ele se encontra Com o mestre Ele diz Senhor O meu Criado Está em casa Paralítico E violentamente Atormentado Observa Que ele Inicia Chamando Jesus De Senhor Ele chega Até Jesus Dizendo Senhor Só pode Chamar Alguém De Senhor Aquele Que é Seu Certo Mas este Homem Entendia O potencial E o real Valor De obedecer As autoridades Vocês vão entender E uma coisa Que é muito Importante A gente Destacar A respeito Das qualificações Que nós vamos Aplicar Sobre Este contexto Sobre a história Deste homem É que Ele colocou Três Qualificações Em prática Quantas qualificações? Três A primeira Qualificação Que este homem Colocou Em prática Que eu E você E nós Devemos ter Na nossa vida É Atitude Repita comigo Atitude Olhe para cá Nós devemos Ter Atitude Nós devemos Colocar em prática Na nossa vida Atitude O que pode Tipificar Atitude O que pode Ser destacado Como Atitude Atitude É um ponto Inicial Atitude É aquilo Que você Desenvolve Ao início Atitude É aquilo Que você Expressa Diante De uma Situação Diante De uma Diversidade Diante De um Problema Diante De uma Tempestade Diante De uma Ventania Nós Precisamos Colocar Em prática Atitude As vezes Nos encontramos Diante De muitas Situações Nós sabemos Que precisamos De uma Mudança Nós sabemos Que precisamos Ver a história Sendo mudada Nós sabemos Que nós Precisamos Obter E receber A bênção Da parte De Deus Mas nós Muitas Das vezes Não Tomamos Uma Atitude Tem pessoas Que sabem O que Precisa Fazer Mas ainda Não tomou Uma atitude De fazer Tem pessoas Que sabem Aonde deve Ir Mas ainda Não tomou Uma atitude De ir E Deus Marcou Essa noite Por intermédio Da sua palavra Para nos dizer É tempo De tomar Atitude Para milagres Acontecendo A nossa história Diz o Senhor Aleluia E qual foi a atitude Que esse homem Tomou Primeiro Ir Ter Com Jesus Não foi uma atitude Qualquer Pastor Edilson Pastor Hinaldo Não foi uma atitude Simples Porque ele Foi procurar A pessoa Certa Ele foi procurar Jesus Ele não foi procurar Qualquer um Ele foi Em busca Ao encontro Daquele Que realmente Tinha A solução Para os seus Problemas Porque tem pessoas Que estão procurando A solução Para os seus problemas No lugar errado Tem pessoas Que pensam Que para ser Felizes Procura A solução No alcoolismo Procuram A solução Nas drogas Procuram A solução Na prostituição Procura A solução No mundo Pecaminoso Isso é ilusão A solução Para o meu Para o teu Para o nosso Problema Somente Encontraremos Em Jesus Quantas pessoas Buscando a solução Em deuses Estranhos Quantas pessoas Estão gastando Tudo que tem Investindo Em deuses Pagãos Que não podem De forma alguma Resolver Os seus problemas Estão apenas Desfrutando Daquilo que você tem E Deus Marcou essa noite Para dizer Tome Uma Atitude Se este homem Não tivesse Tomado Uma atitude A história Não teria Sido Mudada O milagre Não teria Acontecido E os irmãos Observam Que Quando Ele diz A Jesus A forma Em que Seu filho Estava No versículo 7 Jesus Responde A ele Dizendo E disse Jesus Eu Irei E lhe darei Saúde O que Jesus Estava dizendo Eu vou na casa Eu vou na sua casa E quando Eu chegar Na sua casa Eu lhe darei Saúde Agora Observa O que o cinturião No versículo 8 Responde A Jesus Dizendo E o cinturião Respondendo Disse Senhor Não sou Digno De que Entres Debaixo De meu Telhado Porque ele Estava Dizendo Claramente A Jesus Eu te Chamo De senhor Mas eu Não sou Teu Servo Eu te Chamo De senhor Mas eu Não estou Te servindo Eu te Chamo De senhor Mas eu Não tenho Feito A sua Vontade Não sou Digno De que Tu Entres Debaixo Do meu Telhado Aí aqui Entra a segunda Qualificação Que esse homem Coloca em prática Na sua vida Que qualificação É essa Bispo? Uma palavra Repita comigo Uma palavra Diga Apenas Uma palavra Observe O que ele Diz Mas Dize Somente Uma palavra E o meu Criado Sarará Somente Uma Palavra Irmão Olha Olha A fé Deste Homem Senhor Tu não Precisa Ir Eu não Sou digno Que tu Esteja Debaixo Do telhado De minha Casa Mas se o Senhor Liberar Apenas Uma Palavra O meu Criado Receberá O milagre Para a glória De Deus Versículo Versículo 9 Observe Pois Também Eu sou Homem Sob Autoridade E tenho Soldado As Minhas Ordens E digo A este Vai E ele Vai E a outro Digo Vem E ele E ao meu Criado Digo Faz isto E ele Sabe o que ele estava querendo dizer a Jesus Eu tenho autoridade sobre os meus servos Eu sei o que é autoridade Eu digo a um Vai E ele Vai Eu digo a um Vem E ele Vem Eu digo ao meu Criado Faça isto E ele Senhor Não vai ser diferente Sobre aqueles que o Senhor tem Autoridade Porque o negócio aqui agora É da criatura Para o criador O negócio agora Não é do Senhor Para o servo O negócio agora É do criador Para a criatura Era Deus dizendo Eu ordeno agora Sai Enfermidade Sai Espírito maligno E eles tem que Obedecer A voz De Deus Eu quero ser profeta Da parte de Deus Para a minha vida E para a tua vida Nesta noite Por apenas uma palavra Deus pode mudar A tua história Por apenas uma palavra Debaixo de apenas uma palavra Deus pode mudar O diagnóstico do médico Diante de apenas uma palavra Deus pode revogar a sedência Por conta de apenas uma palavra Ele pode libertar Salvar Transformar E encher da glória dele Para louvor e exaltação Do seu nome Quem acredita nesta palavra Adore ao Deus Desta noite Todo poder Amor Aleluia Aleluia Apenas Uma palavra Senhor Libere Senhor Apenas uma Palavra Apenas uma palavra Jesus sabia muito bem A profundidade disso Queres Ficação Lembra Apenas uma palavra O que queres Que eu Te faço Senhor que eu veja Então Veja É assim O poder das palavras De Jesus Filho Toma a tua cama Toma o teu leito E Lázaro Sai Apenas uma palavra O Deus da Bíblia Marcou essa noite Para te dizer Se tu creres No poder da palavra Deus vai colocar Palavras proféticas Palavras de vitória Palavras de conquista Nos meus e nos teus lábios E quando nós abrimos a boca Para profetizar O milagre vai acontecer A enfermidade vai sair O inimigo vai fugir A porta vai abrir A tempestade vai cessar A provisão vai chegar Recebe nessa noite A provisão por intermédio Da palavra Da palavra Da palavra Da palavra Nesta noite Para a glória de Deus Aleluia 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 Primeiro ele toma uma atitude Segundo Ele coloca Ok A palavra E terceiro Terceiro vem o resultado Diga comigo Resultado Agora olha aqui para mim Antes do resultado Vem Atitude Depois da atitude Vem A palavra E depois Da atitude E da palavra Vem o rezo Versículo 10 E maravilhou-se Jesus Jesus ficou maravilhado Ouvindo Ouvindo isso E disse aos que O seguiam Em verdade Vos digo Que nem mesmo Em Israel Encontrei Tanta Fé Quem falou Isso aqui Foi o próprio Jesus E olha que Jesus já tinha Curado a mulher Do fluxo de sangue Que tocou E dele Saiu virtude Olha que Jesus já tinha Ressuscitado mortos Curado Surtos Cegos Senhor já tinha Expelido Demônios Terríveis Mas ele Propaga Dizendo Nem em Israel Encontrei Tanta fé Como a deste Homem Repita Comigo Este homem Tinha atitude Este homem Confiava Na palavra Este homem Viu Resultado Agora Olha aqui Para mim O bispo Qual foi O resultado Versículo 13 Então Disse Jesus Quem foi Que disse Ao Cinturião Vai E como Cresti Te Seja Feito Seria Seria Impossível Acontecer Diferente O homem Toma Atitude Diante De Deus O homem Crer Apenas Em uma Palavra Que o Senhor Dissesse E agora Ele está A beira De receber O Resultado Vai E como Cresti Seja Sem E o texto Termina Dizendo E naquela Mesma Não foi Duas horas Depois Não foi No outro Dia Não foi No mês Seguinte Foi na Mesma Hora Naquela Mesma Hora O Seu Criado Sarou Repita Comigo Sarou O que é isso? O Resultado Agora Vamos concluir Que muitos De nós Queremos A vitória Sim ou não? Muitos De nós Queremos A bênção Sim ou não? Muitos De nós Queremos A porta Aperta Sim ou não? Mas não Tomamos Atitude E sem Atitude Não tem Vitória Todos os Dias Pastor Hinaldo Toma Atitude Ele Levanta Cedo E vai Para o Seu Trabalho O que é isso? Atitude E todos Os dias Ele coloca Em prática O poder Da palavra De Deus Como assim? O diabo Olha e diz Não vai dar Certo E ele diz Eu confio Na palavra Que Deus Me deu E quando Chega No final Do mês O que acontece Pastor Hinaldo Vem o Rê O salário Está na mão A provisão De Agora se nós Não tomássemos Atitude Não crermos Não crermos Na palavra Resultados Não Acontecer Nós precisamos Despertar Nos últimos Dias Jesus Está voltando Para ir Para o céu É muito Simples Todos Nós Queremos Mas eu quero Ser profeta De Deus Mais uma vez Para nos dizer Nesta noite Que só vai Entrar no céu Quem tiver Atitude Só vai Entrar no céu Quem crê Na palavra Só vai Entrar no céu Quem buscar O resultado Aí o milagre Vai acontecer Se nós Não Perseverarmos Até o fim Nós não Seremos Então vamos Concretizar O homem Tinha Atitude O homem Confiou Na Palavra A ponto Do Senhor Dizer Eu nunca Encontrei Nem em Israel Uma fé Tão imensa Como essa E ele Obteve O rezo Agora eu vou Te falar algo Aqui que vai Chamar mais ainda A nossa atenção Quantos estão Me ouvindo Digam amém Vamos concluir Agora Vamos terminar Eu vou repetir Ele tinha Atitude O que mais Ele acreditou Na palavra E ele Viu O rezo O resultado Foi de que Foi da benção Sim ou não O resultado Foi do milagre Sim ou não Agora faltava Uma coisa Que coisa É essa bispo Fidelidade Com Deus Porque o fato De Deus Nos abençoar Não significa Que estamos Salvos O fato De eu vir A igreja Não significa Que eu estou O fato De Deus Prosperar A minha vida Não significa Que eu estou O que garante Que eu estou salvo Comunhão Fidelidade De com Foi lindo Nós Nós Vermos Que o homem Tomou A ti Foi Até Jesus Foi lindo Nós entendermos Que o homem Creu Na Pá Foi mais lindo Ainda Quando nós Vimos O rezo Mas de que Adianta A atitude Crer na palavra Ver o resultado De um milagre Mas não ter o nome Escrito no livro Da vida É assim É desse jeito Certa feita Um jovem rico Chegou para Jesus E disse Senhor O que eu posso Fazer Para adquirir O direito Da vida Eterno O Senhor Disse a ele Conhece Tuos mandamentos Não matarás Não furtarás Não adulterarás Honra teu pai E a tua mãe Amar teu próximo Como a ti mesmo Ele disse Senhor Tudo isso Eu já tenho Feito E o Senhor Disse Então Vende Todos os teus bens E dá aos pobres O que ele fez? Ele se entristeceu O seu semblante Virou as costas Para Jesus E se reti Por que? Ele queria os bens Ele queria prosperar Ele queria enriquecer Mas não queria Abrir mão de tudo Para servir a Jesus E para servir a Jesus Podemos prosperar? Sim Podemos ser abençoados? Sim Mas em primeiro lugar É o reino de Deus E a sua justiça E depois As demais coisas Lhe serão Acrescentadas Porque o pouco O pouco com Deus É muito Mas o muito Sem Deus É nada E para a gente E para a gente finalizar A gente conclui dizendo Que tem muita gente Buscando o milagre Mas não quer servir O dono do milagre Tem muita gente Querendo a bênção Mas não quer servir O dono da bênção Que é que Jesus Apenas consulta ele Que Jesus Apenas cure ele E Jesus Vem a curar ela E Jesus Vem a fazer o milagre Jesus não é empregado De ninguém Ele é nosso senhor Jesus não é um qualquer Ele é rei dos reis Senhor dos senhores Ele é santo Ele é pai das luzes Ele é pai da eternidade Ele é príncipe da paz Ele é o rei dos reis E está presente aqui nessa noite Por intermédio do seu Espírito Santo Se coloca de pé Vamos concluir Mas ô bispo Deixe-me entender bem Para mim não ficar sem entender Eu devo tomar atitude? Sim Eu devo crer na palavra? Sim Eu vou ver o resultado? Sim Mas porém Tenha atitude Creia na palavra Veja o resultado E tenha fidelidade E comunhão com Deus Aí sim O milagre acontece De forma completa E extraordinária Fecha os teus olhos Curve a tua cabeça Eu quero orar por você Neste momento Pai das luzes Deus da Bíblia Te exaltamos E te glorificamos Pela grandeza Pelo poder E autoridade Que é em ti Senhor A tua palavra Foi ministrada Aos corações Nesta noite De forma simples E eficaz Nos ensina Nos fortalece Nos ajuda Nos impulsiona Nos dá ânimo Para que possamos Ter atitude Para que possamos Crer mais Na tua palavra Para que vejamos Os resultados Vindo de ti Para nossas vidas Senhor Nos ajuda A prosseguir Fortalece O que está fraco Alegre o que está triste Enche o que está vazio Vai de encontro O teu filho E a tua filha Neste momento Está sem forças Quase parando Se arrastando Meu Deus Ajuda-nos A prosseguir A te buscar A te adorar A te glorificar A te engrandecer Meu Deus Crie em nós Um coração puro Quebrantado Sincero Diante da tua presença Nos ajuda A prosseguir A obter vitória A confiar Mais e mais Na tua promessa Na tua palavra Na tua provisão Nós Profetizamos Sobre a tua igreja Sobre o teu povo Nesta noite Dias de vitória Dias de provisão Mas para isso Acontecer Nos ajude A ter atitude A crer na palavra A ver resultado E te servir Em espírito E em verdade É o que nós Profetizamos Nesta noite Em o nome Do pai Do filho E do Espírito Santo De Deus Quantos podem Dizer amém Guarde esta palavra No teu coração E uma vez Guardando A coloque em prática Porque não podemos Ser apenas Ouvintes Mas sim Praticantes Da palavra Do Senhor Jesus Amém Meus irmãos